Rivotril, frontal, frontal, bom rivotril Rivotril, frontal, frontal, bom rivotril Eu arrumo os B.O. pra eu resolver quando eu tô de bom humor Aí quando chega a hora de eu resolver o B.O. eu tô de mau humor e daí eu não quero fazer as coisas Bom dia, romba Hum, eu inventei de responder, caixinha de pergunta quando eu tava de bom humor Agora eu não quero mais responder, só que daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar conteúdo Cadê meu microfone? Deve ter enfiado o microfone no... Eu não sei onde é que tá meu microfone Estamos com um problema técnico aqui Não estou encontrando meu microfone Eu vou responder sem microfone Se você quer o áudio de qualidade Aliás, se você quer conteúdo de qualidade, você tá muito no perfil errado, né? O que que eu fiz pra vocês? Fala pra mim, o que que eu fiz? Do jeito que nós já vamos parar logo na primeira, tá bom? Beijo Beat, crossfit ou enfiar o dedo no cou? E sair gritando Qual o dedo que você quer que eu enfie? Muita dificuldade no agachamento, dor no joelho e quadril O que pode ser? Bom, Fih, eu não sou ortopedista pra comer de conversa Eu sou profissional de educação física Mas, primeiro de tudo, é o certo mesmo aí por ortopedista Trilha sonora do interior Você tem que ir por ortopedista e investigar o que está causando essa dor Pode ser nada, só a técnica do movimento incorreta Ou pode ser alguma coisa É muito amplo É muito, pode ser E como que a gente confirma um diagnóstico pra direcionar melhor o tratamento? Com o exame de imagem acompanhado por um bom profissional O que você acha das aulas de HIIT? Bom, você tá pedindo a minha opinião, né? Eu já falei que eu acordei de mau humor E a minha opinião A minha opinião numa idosa de 95 anos, tá? A minha opinião sobre o HIIT é que ele é super vendido Ele é vendido como uma... Tipo assim, ó Nossa, você quer emagrecer e queimar e derreter gordura é no HIIT Não Na verdade, o que emagrece tem que estar em déficit calórico, né? Tem que fazer dieta E aí você pode usar o HIIT pra complementar É um cardio intervalado de alta intensidade Você pode fazer o HIIT numa aula de dança Você pode fazer o HIIT nessas aulas específicas, né? De funcional e etc Você pode fazer o HIIT na esteira Por exemplo, corredores de rua Pra melhorar o pace Eles se fazem HIIT Que é os treinamentos intervalados Pra melhorar o condicionamento cardio-respiratório Então não é a fórmula mágica que é o HIIT O problema é como ele é vendido E isso que eu tenho raiva Mas eu acho que assim, ó Ou eu faço HIIT ou eu fico sedentário Faça HIIT Faça o que você gosta de fazer Que já tá bom demais 40 anos, é possível hipertrofia de superiores Com... Que esforço? A hipertrofia pra qualquer idade tem que ter um esforço do cara É, tem que ir na academia Tem que se peidar na academia Ou seja, eu tenho que levantar o peso Tem que sair da academia com a boquinha roxa Com o zoinho pulando pra fora Assim, o cabelo desgranhado Ó, se você sai com o cabelo bonito Depois do treino Você tá treinando muito fofo É isso que eu tenho pra falar pra você Tá Mas tem que treinar pesado sempre Não é que eu... Ah, eu... Quanto de intensidade que eu tenho que pôr no meu treino Pra eu conseguir hipertrofia? O FIA Tá difícil Treinando igual uma arrombada Tá difícil ter hipertrofia Você imagina se eu falar Hoje eu vou escolher Treinar leve Amigo, não dá Tá Tem que ir lá na academia Tem que deixar suor Lágrimas de sangue Dedo no cu Gritaria É assim que consegue um corpo legal Fazendo dieta Fazendo cardio também Entendeu? Independente da idade Tá Cada pessoa responde de uma forma Mas eu aconselho treinar Até vejo as luzes Fazer cardio no horário contrário da musculação Por quê? Na indicação de treino É se possível É melhor? Ó Se possível no outro horário do treino Porque pro treino Pra energia que você gasta no cardio Não comprometer A energia que você vai usar na musculação Faz, por exemplo O cardio de manhã E treino no final da tarde Esse seria o cenário perfeito Mas a gente sabe que Né Nós seres humanos Médias mortais A gente tem o tempo Malemar de fazer uma musculação Tá Então você pode fazer o cardio pós treino Certo? Pra você usar Pra você recuperar A energia que você gastou Do cardio Você recupera certinho E vai treinar a musculação E daí você não compromete A energia da musculação Tá Mas eu gosto de lembrar vocês Que no cardio Você não vai morrer Fazendo um cardio Lazareto de Ford Pra depois treinar a musculação Você vai fazer um cardio Moderado, leve Pra depois treinar O que seria ideal Então Você separar o cardio Da musculação De 4 a 6 horas De diferença Tá Mas daí eu só tenho 2 horas de diferença Amiga Fá o que dá Vocês não fazem nem Vocês não fazem nem o mínimo Imagina Eu tenho que querer Ficar cagando regra Aqui pra você Uma dica pra quem Está começando a treinar Agora Não se olha no espelho E não fique se comparando Com as outras pessoas Essa é a dica Que eu dou pra você Leva isso pro resto da vida Tá Não lembra Isso aqui não falei Nem pra quem Tá começando agora Isso que eu falei Pra véi de guerra também Para de ficar se olhando no espelho Ficar se comparando Com outros meninos Você não sabe Que com a outra menina Tá usando Ah mas ela conseguiu O resultado mais rápido Ela diz que é natural Ela diz Que quem diz E você tem prova Que é ou não Hoje em dia Num mundo De internet Que todo mundo Quer se aparecer O ego inflado Você ter as pessoas Que são verdadeiras Do seu lado Não confio nem na minha sombra Vou confiar em O que a pessoa falou Na internet Veja bem Onde você está Depositando tua confiança Eu sou influencer né Putz esqueci disso Ai apaga Vai lá Faz o teu Faz teu treino Faz cardio Dieta Tenha paciência Muita paciência Vocês são muito ansiosos Vocês querem resultado Pra ontem Não é assim que acontece Precisa ter persistência Precisa ter calma Um corpo Ele não se constrói Em um dia Em uma semana Ele se constrói Em anos Em décadas Você vai ver Que lá no final do ano Você vai estar muito melhor Do que hoje No final do ano que vem Você vai estar muito melhor Do que hoje Só que você não pode desistir E você não pode querer Encurtar caminho Tá Porque Tem muita gente Oferecendo milagre Com esteroide anabolizante Daí a pessoa Toma Se fode Não sabe dos colaterais Não sabe dos rolês Que acontece Você entendeu E acaba Se estrepando E acaba se fudendo Por causa de Inconsequência Por causa de desespero De ansiedade De querer Ser mais do que os outros Entendeu Então vai no teu ritmo Vai no teu ritmo Foda a sua opinião dos outros Manda tomar no cu Vem falar alguma coisa pra você Manda tomar no cu É libertador Mandar tomar no cu Qual treino você mais curte O treino que eu consigo treinar Atualmente Aquele que eu tô conseguindo treinar É o melhor pra mim É o que eu saio Ai graças a Deus Jesus Obrigado Deus Obrigado Senhor Porque Cara Eu vou te falar Esse negócio de Tendinite Não é brincadeira Gente Tá Eu tô com tendinite No joelho Começou no quadril Agora tá no ombro Tá uma merda Cara Eu amo fazer Elevação lateral Outro dia eu não consegui pegar Um pezinho de idosa Pra fazer elevação lateral Eu não consigo treinar pesado Eu não consigo agachar Sabe Então Hoje em dia O treino que eu tô conseguindo fazer É o melhor treino da vida Pra mim Tá Mas basicamente Nas épocas que eu tava boa Eu gosto de treinar tudo Só não gosto de treinar muito Posterior de coxa Dá pra ver né Meu posterior de coxa É uma bosta Mas eu gosto de treinar tudo Tudo Desde que eu treine bem Desde que eu saia assim ó Arregaçada do treino E falo Nossa senhora Hoje Hoje rendeu Esse que é o melhor treino pra mim Se você gostou desse vídeo Deixa o seu comentário Deixa a sugestão pro próximo Use o meu cupom da growth Daiane Maromba Cupom da zaga Daivaraskin Se você não gostou do vídeo Você vai fumando seu cu Vai pra puta que pariu Ah mas eu não gosto de palavrão Ah vá se fuder também Gente chata da porra Ah sou obrigada a agradar todo mundo Ah sai fora